Eu vou fazer o meu briefing, Sr. Presidente, quando a preparação para a Cimeira, a Cplp e a Luanda, o meu briefing para os assuntos todos, a preparação, a lema, o tema que a Angola se usa, e depois o nosso plano de saída para declarar, anúncio para a posição timor-leste. O governante explica que a Cimeira, a Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola, a Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola, a Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola, a Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. A Cplp, se aprovamos o tema que anuncia o presidente Angola. Obrigado.